E aí Clasheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com o Mega Man 11, jogo de plataforma aí, 2D, 2D e meio na verdade, robôzinho azul sensacional, clássico da Nintendo, da Capcom na verdade, né, mas lançado aí na NES, Super Nintendo no começo. Esse jogo particularmente foi lançado esse ano, 2018, está sensacional, sensacional, tudo que eu esperava. Bom, tá aí o menu, vamos dar uma olhada, se a gente precisa comprar alguma coisa. Talvez uma vida? A gente não gastou nada aí no último episódio, vamos comprar uma vida só, porque não custa nada, só 40 créditos, 40 prafusos. A gente na semana do Natal, vamos fazer uma fase temática, uma fase do gelo, olha só que bonitinho, neve, igual no Brasil, né, calor infernal, tá. Mas vamos lá, Tundra Man, pelo menos quem sabe esse episódio refrigera aí nossos, nossos dias, esse calor. Tá, que belo Tundra Man, tá, que belo Tundra Man, patinando, pela fase. Muito bem. É escorregadio, não me agrada, mas já vamos derrotando os flocos. Nossa, passou um pássaro, jogou um gelo na gente, com precisão infinita. Infinita. Aquele bicho não andava antes não, viu. Não gostei nada dele andando. Vamos lá, vamos continuar. É tipo um museu, né, tem umas placas. Com certeza aquilo explode a gente, se a gente encostar. Com certeza, certeza. Beleza. Subindo. Esses robôzinhos aí. Eles atiram antes de se mover. Beleza. Uns baita, uns coelhos. O que que era aquilo mesmo? Ah, é o Gear. Que alimenta o Gear. Que a gente quase não usa. Ó, que beleza, hein. Com vento. Imagina o quanto não tá ventando pra empurrar um robô. Deve pesar 30 toneladas. Ó, quase pegamos uma vida. Desacerto a gente pegou. Eu quero pegar aquela vida. Ué, caiu uma outra vida. Eu já imagino porque caiu. Porque caiu o HP também. Parece que a gente tá jogando no modo criança. De tanta facilidade. Modo kids do Mega Man. Aê, pegamos. Ô! Sabe, você não tá com uma cara de que seja fácil pegar não, viu? Deixa lá, nem queria mesmo. Nossa, agora que eu vi que são vários helicópteros. Helicópteros. Na horinha, hein. Ah! Não, conseguiu pegar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muito quase. Os coelhos em formato de ovo. Não! Droga. Nossa, volta pro começo. Que beleza. Não chegou nem no primeiro checkpoint. Beleza, voltamos aqui. Ah, agora sim. Olha, faltava tão pouco pro checkpoint. Olha quantos parafusos. Que beleza. A gente já chega no primeiro chefe. Vamos derrotar o primeiro chefe. Certeza que eu vou usar isso aqui. Certeza, é sempre a arma que você tem que usar no chefe. Bastante prática. Definitivamente é um museu. Não, não é tão traumático quanto eu imaginei que seria. Derrotar os pássaros. Beleza, o vento alterna, então é possível fazer. Estou meio de leve. Hum, como é que vai fazer isso, gente? Isso não parece nada fácil, sinceramente. Nossa. Ah, é verdade. Eu estou usando aquele... Eu tenho três daqueles que não permite que a gente exploda. Agora eu tenho dois. O bagulho está alucinado. Olha. Explodiu. Explodiu. Beleza. Olha isso aqui. Que bom. Não tem uma cara boa essa parte. Não. Nossa, a gente não consegue se manter em cima da plataforma de jeito nenhum. Nossa. A gente não consegue se manter em cima da plataforma de jeito nenhum. Bom, conseguimos assim, sem menino. Ah, a gente vai precisar daquilo ali. Não tem problema. É melhor tomar um leve desacerto do que ficar sem o recurso necessário. Olha só que legal, que eu vou mostrar para vocês. Com essa arma você destrói essas porcarias aí. Agora essa parte é meio complicada, meio chantinha mesmo. Vamos refrigirar. Vamos refrigirar. Refrigerar. Refrigerar mais um pouco. A parte é complicada, hein? Com esse vento e essa margem de erro tão baixa. É muito difícil mesmo. É muito difícil. Não. Dá pra descansar um pouquinho. Vamos tentar fazer o seguinte. A gente vai tentar pular embaixo. Não. Vamos por cima. É, perdemos a chance de pegar um E e uma vida Mas não tem problema, melhor que nada Ah! Faltava nada Nossa, olha, faltava meio ilímetro para chegar no chefe Bom, vamos ver como estamos de vida Temos ainda 3 vidas, então vamos dar uma olhada no chefe Antes de a gente marretar ele com arma especial Olha que belo Nossa, 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 desculpa Definitivamente é o... Ixi, agora é... agora Agora, hein Nossa, a gente derrotou ele sem usar arma especial É como eu falei no primeiro episódio O chefe de gelo e o chefe dos blocos Normalmente são os mais simples, mais fáceis de fazer Mas essa fase foi difícil Nossa, esse último trecho aí foi... Bom, nem falado Tundra Storm, vamos testar Olha que beleza Agora vamos lugar o Power Gear Nossa Que que é isso É uma geada Beleza Beleza, acho que a gente fez bastante créditos aí no último episódio 1850 Dá para comprar tranquilo os nossos upgrades finais aí para os próximos últimos dois episódios Vai precisar, hein Vai precisar É bem complicado Mas tá bom Vocês gostaram do episódio? Deixe seu like, se inscreva no canal Dá uma olhadinha nos nossos vídeos A gente tá fazendo a playlist completa aí de Mega Man 11 Deixe seu comentário O que você acha, o que você não acha Se tem alguma dúvida A gente responde E fica assim Até o próximo vídeo, ó Viva a amizade